Fala ai galera sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal e dessa vez eu estou trazendo a parte 2 do vídeo E os melhores comandos para seus mapas de aventuras O primeiro comando, você já quis colocar um Creeper no seu mapa, só que o Creeper explode e destrói seu querido mapa Então, com esse comando aqui, nenhum dos mobs Enderman, Ghast, Creeper, não sei qual que interage com o bloco Mas todo aquele que explode, pega, faz alguma coisa com alguma coisa com blocos, não vamos explodir Então aqui no caso, eu vou, aqui o esquerdo né, deixa eu mostrar o comando, mas eu acho que esse daqui é o falso O falso, agora a gente vem aqui, acende e ele não explodiu a terra que estava aí em cima Agora eu vou e vim aqui, acende, agora é o tru, olha isso Ó, vou pôr aqui embaixo, acho que é aqui Ops, aqui ó Aí, agora olha só Viu, destruiu os blocos que estavam aqui em cima O comando para você fazer isso é o Barra, game, rule, mob, griffin Falso para você tirar e não acontecer isso E para você pôr é o tru Mas você pode fazer, eu vou, eu pus aqui no comando Mas se você quiser fazer no seu chat, você pode E esse é o tru, para deixar, para deixar a regra para explodir as coisas O segundo comando é o, eu esqueci o nome dele, mas Você já pensou em fazer uma quest assim, de tentar pegar um arco E no meio tem um esqueleto Você mata o esqueleto, ele te dá o arco que você não quer Então esse comando, ele tira os drops dos mobs Aqui ó Então aqui deixa eu, já tá o tru né, deixa eu ativar o tru aqui para vocês Para vocês verem ó Muitas vacas Ó Ó os drops delas, ó carne É, couro Aqui deixa eu pegar Ó Agora se a gente ativar o false Ó O false ó Vou pôr bastante aqui Ó Nenhum drop Nenhum drop O comando é esse daqui ó Para você tirar o barra gamehuller do mob loot false É, meu inglês é muito bom né Mas esse é o comando do mob loot false Se você quiser tirar os loots Isso vale para qualquer mob Um creeper, um esqueleto, um pillager, qualquer coisa E esse daqui é o... Se você quiser ativar Tá, o comando 3 é esse daqui Ele tira as mensagens desnecessárias Por exemplo Eu vou vir aqui nesse outro comando Ó A regra de jogo do mob loot foi atualizada para true Esse daqui você tem que pôr esses dois comandos Para que... Tem que ser os dois Esse não Tem o send command feedback false E o... Comando de bloco output false Esse daqui Ele tira o... Ele tira as mensagens ali Do próprio bloco de comando Ali ó Do mob loot foi atualizada para true Então a gente vai ativar Ó Não apareceu nada já É que se a gente ligar esse daqui ó Ó Não tá aparecendo nada Mas a gente sabe que já tá ativando E esse daqui E esse daqui é pra você tirar O... Mensagens do tipo de TP É... Modo sobrevivência Survival Então Aqui você aperta esse daqui ó Esse daqui Send Barra gamehulli Send Command feedback false Assim E o outro é esse daqui ó Barra gamehulli Command Block Output false E esse daqui é o... É se você quiser ativar Você tem que pôr Outro Aí ó E já apareceu lá agora O quarto comando é... É... Ele é meio estranho ó Ele não dropa Blocos Por exemplo Pensa você ter um machado lá pra você passar De alguma parte E você quebra o negócio e ele dropa madeira pra você E essa madeira eu não sei Se ele quer fazer alguma coisa assim especial que tenha madeira E o... A passagem dropa madeira pra você Não entendi esse final Quer dizer... Não entendi foi nada Não entendi foi nada Ele não dropou nada Tá vendo ó... Tá vendo ó... Minha Rochebar não tá com nada ó... Só o machado e aquela espada lá atrás E agora... Agora... True Não entendi 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 Agora... Esse comando aqui É tranquilo Aqui ó... Foi atualizado para a foto Deixa eu pôr aqui no modo sobrevivência Acho que é uma maçã dourada que já tô morrendo E aqui ó... Olha isso gente Eu não tô tomando de afogamento E as bolinhas já sumiram Tá vendo? Não solta água nem um pouquinho Tá, agora o modo Agora a gente põe o modo true É, agora a gente só toma o dano, né? É o dano de fogo Você tira o dano de fogo De todo o negócio Então, aqui tá true, né? Ó, a gente tá tomando dano de fogo Tá no modo true, né? Que já vem ativado Ó Tá, agora a gente vai pôr no modo false Ó Olha que legal, gente A gente tá aqui dentro e não toma dano do fogo Isso é muito legal Pra mapas assim Se você quiser fazer um parkour no Nether Que é um fogo lá Mas isso a gente vai deixar no true aqui, por enquanto O oitavo comando é o comando de efeitos É o comando de efeitos especiais, tá? Vamos ver que isso daqui é um parkour Daqui a gente pega e ganha jump boost A gente pega e ganha isso E a gente pega e ganha isso daqui E... Esses efeitos são muito legais pra você fazer Olha, olha aí Será que eu morro? Não sei se é... Nossa, não morri Ai, né? Não sei se é... Não sei se é... Não sei se é... Não sei se é... barra effect, arroba p aí você tem que escrever o comando que você quer em inglês pode ser vários, tipo tem o slowness, que é muito bom pra mapa de terror tem o... tem vários tem invisibilidade só que você tem que escrever em inglês aquele 20, ali onde que tá o 20 é o quanto de segundos que você quer então se você quiser ficar pro mapa inteiro pra sempre, você só pôr 99999, não tá de 9 ali, não tá de 0 tá, o 60 é o nível do negócio que você quer é, é possível isso por exemplo, deu pra perceber ali que o jump boost ali tava absurdo, então aqui ó jump boost 4 nível 4 por 20 segundos agora aqui ó a gente tem o jump boost 30 é, daí a gente pula ela é muito alta, ó olha isso é muito alto e você pode pôr com qualquer comando assim, fazer um parkour assim com náusea acho que ia ficar legal deitecinha pra mapa de terror eu acho que um slowness ia ficar bom, ó penso assim, você andando na meia do nada daí aparece um negócio assim é bem legal os slowness só que eu recomendo se você fizer um mapa com slowness põe slowness 3 ou slowness 2 aqui no type aqui ó, slowness 3 ou 2 porque porque se você pôr slowness 4 e 5 você não anda você nem consegue andar aqui ó, eu vou pôr slowness 30 pra vocês verem, ó não, vou pôr é, 30 já é demais também vou pôr os 5 ó a gente não anda eu tô andando a gente anda muito devagar ó olha isso eu tô andando só pulando mesmo ó então esses efeitos são bem legais pra gente fazer você pôr no seu mapa tá, o nono comando é esse daqui né gente já tá acabando o nono comando é o bloco de barreira é que muita gente não sabe mas ele já chegou no Minecraft Pocket Edition por isso que eu acho que tinha gente se perguntando como que eu conseguia fazer aquilo lá com o Creeper como que dava é o seguinte deixa eu pegar aqui pra gente ver a barreira a barreira serve pra a gente ver as coisas a gente fazer barreiras normais mesmo que a gente não consegue passar a gente consegue subir nela e a gente não não vê onde que tá dá pra fazer muita coisa legal assim como bloquear passagens fazer muita coisa legal mesmo com a barreira e muita gente não sabe que ainda a barreira não chegou ainda no jogo então é uma coisa bem legal que você sabe aqui barra give arroba p espaço a quantidade que você quer pode ser assim 64 e a coloca zero no final barra give não game rule igual os outros lá agora que eu descobri que o item frame dá pra pôr no chão aqui ó deixa eu quebrar aqui pra vocês verem é o item frame o décimo e último comando que é o bloco que ninguém sabe que ainda tá gente fiz uma casinha aqui decorado aí que muita gente não sabe que esse comando existe e que esse bloco existe no minecraft então que é o light bloco que é o bloco de luz seja que se tem uma tocha que se tem alguma coisa só que tocha é feio de pôr lubestone qualquer coisa é muito feio então você pega põe o bloco de luz que ilumina muito é que já tava um pouco iluminado que eu tava no upt fine né mas se você quiser ó é muito legal e aqui tem um nível zero ó deixa tudo escuro aí ó é muito legal esse bloco muita gente não sabe que ele existe e aqui ó você pode passar normal por ele deixa eu pôr um aqui no chão ó muita gente não sabe só se você pôr um bloco em cima que eu acho que o poder dele acaba mas ele é bem legal então como que o comando funciona você tem que pôr aqui barra give arroba p light bloco quantos que você quer o 1 é quantos que você quer e o 15 ele é o nível de potência vai de 0 a 15 se você quiser sabe uma iluminação não tão boa assim sabe o mais iluminado você põe um 6 vai ficar legal mas se você quer iluminar mesmo você põe o 15 ó daí tem daí aqui mostra ó bloco de luz 0 bloco de luz 15 daí você põe aqui barra give o 1 é a quantidade o 15 é é o nível da potência do bloco eu fico por aqui galera se você gostou deixe seu like se você não gostou deixe seu like eu sei que o outro foi bem mais informativo mas esse daqui eu fico eu consegui reunir e é isso eu fico por aqui tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti